Olá, eu disse que não ia demorar, não foi? Eu não demorei dessa vez, tá vendo aí? E eu voltei com mais dicas dessa vez de séries, séries que contém personagens lésbicos muito especiais que eu creio que alguns de vocês não conhecem, então vamos ver Mas é claro, antes de ir pro vídeo, você já sabe, não tá inscrito no canal Vai aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa aquele joinha pra fortalecer o canal aí Vamos pra vinheta, em seguida a gente vai direto pro vídeo Primeira série, debut type Debut type é uma série de TV estadunidense de comédia dramática estrelada pelas atrizes Cat Steven, que pra quem não recorda, se popularizou no papel de Karma em Fake It Out Megan Farrai E o motivo de estarmos falando dela, Aisha D Sua história é inspirada na vida da ex-editora-chefe da revista feminina Comus Politan, Joanna Colley E mostra o dia a dia de três amigas inseparáveis, que lutam incansavelmente para a realização de seus sonhos profissionais Jane Sotan E Cat Uma lésbica em conflito de auto-aceitação, que não faz a menor ideia de como lidar com os próprios sentimentos Sentimentos estes direcionado a Adena, interpretada pela atriz Nicole Boucher Uma muçulmana bem resolvida em sua sexualidade e perseguida no país por suas origens Cumplicidade Determinação Sensibilidade É importante ressaltar que a série não é 100% lésbica Porém, vale a pena demais ser assistida E vai aqui uma curiosidade Pra quem não reconheceu, Nicole Boucher é uma das protagonistas do filme Circustance Do qual já falamos aqui no canal Mas de volta a The Booty Type A premiada série conta com quatro temporadas E pode ser acompanhada pela internet E já sabe Tendo dificuldade de encontrar Pede um help que a gente tenta te ajudar, beleza? Segunda série Legends of Tomorrow Ou Lendas do Amanhã Legends of Tomorrow é uma série americana baseada no universo fictício dos personagens da DC Comics Em que no ano de 21.066, o viajante do tempo Hip Hunter Afim de evitar o caos e a total destruição da humanidade sob o comando de um perigoso ser maligno Retorna a 2016 No intuito de reunir num único e imprevisível time Algo dos maiores heróis e vilões existentes no passado Entre eles está Sarah Lance Também conhecida como Canário Branco Uma sexy e corajosa mulher de personalidade fortíssima Habituada a solidão Mas que acaba encontrando companhia Onde menos esperava Na não menos incrível Agente Ava Sharp É amor a primeira farpa E se você é fã de sucessos tipo Shana, Princesa Guerreira Wionna Harper e Lost Girl Com certeza irá incluir mais um na sua lista A série conta com cinco temporadas E pode ser encontrada na Netflix E a última série de hoje Jigsaw Dixon é uma série de comédia dramática Sobre a vida e o modo de pensar da famosa poetisa dos Estados Unidos Emily Elizabeth Dixon Uma mulher à frente de seu tempo Que ainda na juventude luta com unhas e dentes Para fugir das rédeas impostas pelo machismo Interpretada pela cantora e atriz Hayley Stenfield Dixon nos remete a uma época em que apenas homens podiam estudar e trabalhar Em que o papel feminino resumia-se a estar preparada Para ser uma boa esposa e uma ótima dona de casa Funções nas quais decididamente nossa heroína não se via Pelo contrário Rebelde com causa Ela seguia o quanto podia o caminho oposto Inclusive se relacionando às escondidas com sua melhor amiga de infância Que para seu desgosto Mais tarde venha a ser pedida em casamento por seu irmão Que tenso hein Mas apesar dos temas seríssimos abordados A história é leve, é engraçada E principalmente é inspiradora Ficou afim de assistir? Tem ela na Netflix Claro, se já assistiu Comenta aí embaixo Para a gente saber E esse foi o nosso vídeo de hoje E aí? Se já assistiu alguma dessas séries Se já assistiu Deixa aqui embaixo no comentário Se não assistiu Essa é a chance Como eu falei Se não conseguir achar sozinho As que não tem disponível na Netflix Vai aqui no e-mail E a gente te ajuda Beleza? Mas é isso Beijo meu Beijo da Re Manda beijo aí Beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau